Reflexão sobre os mistérios gozosos. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus. Evangelho de São Mateus. Naquele tempo apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Este recenseamento foi feito antes do governo de Quirino, na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu a luz seu filho primogênito, e, envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nas próximas 10 Ave Marias, vamos refletir sobre o significado desse mistério na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas necessidades e nos nossos sentimentos. Enquanto eu fizer a oração, vou deixar algumas pistas para a sua reflexão pessoal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele volte para vós o seu rosto e te dê a paz. Amém.